SNFC Dublagens Apresenta Versão Brasileira SNFC SEGA Corta! Desculpa, mas eu fiz alguma coisa errada? A pronúncia certa é SEGA TED Podemos fazer de novo? Ok Sonic, volte a sua posição E... Vai! SIGA Corta! Esse cara só tem mais uma chance, Dereck Só uma? O que? Mas eu mandei bem Tá bom, tá bom Ah, amadores É SEGA TED SEGA NÃO SIGA NÃO SIGA LARTH Volta pro começo E... AÇÃO! Céu! É isso, já chega, Sonic fora Sonic, para, vai Sonic É sério TED? Coeca A gente tem que dar espaço para as novas improvisações, sabe? Vem cá A SEGA vai nos dar almoço Ou a gente tem que almoçar em... Outro lugar Eu te odeio TED É um beijo T Overall T